Acervonews.net 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 Do lado do patrão, vou te dar o sobrenome Vai ter roupa de marcas, o fluir da constição Mas o seu pagamento tem que ser no meu colchão Me preocupar com esse o bom da vida é ostentar Hoje eu gasto um milhão Toma lá da casa, toma lá da casa Você realiza os meus desejos, que teu sonho eu vou bancar Toma lá da casa, toma lá da casa Você me dá o que eu sei, neguinha, vem neguinha Toma lá da casa, toma lá da casa Você me dá o que eu quero, que eu deixe te esbanjar Toma lá da casa, toma lá da casa Realiza os meus desejos, que teu sonho eu vou bancar Vai neguinha A sua felicidade tá aqui ó, tá aqui na minha garagem Chegou a Beluque